Essa música reflete a violência da cidade Fogo cruzado Acharam o povo e a cabeça Acharam o povo e a cabeça Que calda jams, motherfuckers! A noite da cidade manda o peito em força Pra mim e pra você De um lado os torrenos têm um suporte Armados e guardados O outro os torrenos têm um suporte Armados e descalços Um deles quer me prender O outro quer me assaltar E eu só quero me assaltar Eu vou me assaltar Sente o povo e o braço A noite de barreira manda o peito em força Pra mim e pra você A noite de margem manda o peito em força Pra mim e pra você De um lado os torrenos têm um suporte Armados e guardados O outro os torrenos têm um suporte Armados e descalços Armados e descalços têm um suporte O que é isso? Vamos lá. Aêêêêêê!